Agora os irmãos, nessa mesma página, viu irmão Salmos, número 118, a partir do versículo 13 Com força me empeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou Nas tendo dos justos a voz de júbilo e de salvação A destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte Quantas das vezes isso aconteceu na vida de algumas pessoas que aqui estão Como aconteceu também na minha vida Bendito seja o nome do Senhor Esse testemunho que eu vou contar aqui agora, irmãos Para você ter uma ideia Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim Irmã Andréia, eu não consegui acreditar naquilo que você falou É uma coisa assim, muito difícil da gente acreditar Aquele testemunho que você contou Algumas pessoas já chegaram para mim e já falaram isso Mas irmãos, eu quero falar uma coisa A pessoa acreditando ou não Eu estive até falando isso com uma irmãzinha hoje A minha obrigação é contar o que Deus fez por mim A pessoa crendo ou não, eu tenho compromisso, aleluia, com Deus De falar, aleluia, as maravilhas que Deus faz e as obras que Deus faz Agora, quem quiser, quem quiser, quem não quiser crer também não tem problema Bendito seja Deus Mas a palavra do Senhor é bem-aventurado é aqueles que não viram e creram Eu tenho pessoas que podem provar o que eu passei Bendito seja Deus E eu quero te dizer uma coisa, irmãos As obras do Senhor Muitas das vezes elas são sem pé e sem cabeça Às vezes a pessoa pensa assim Ah, mas como é que pode Deus fazer isso? Deus faz mais do que isso Deus opera como quer Ele trabalha como quer E quando eu estou dando meu testemunho Eu costumo contar algumas experiências Aleluia, de que verdadeiramente Deus opera muitas das vezes E a pessoa pensa Isso aí é uma coisa sem pé e sem cabeça Como pode isso acontecer? Mas acontece Uma certa vez nós estávamos na cidade de Guarani Ali em Minas Gerais Uma cidadezinha pequena Não sei se os irmãos conhecem E eu me lembro, irmãos Que ali naquele lugar O Senhor nos levou Para fazer uma obra de evangelismo Chegou um vendedor na minha casa E começou a apresentar lá suas mercadorias E eu perguntei assim para ele Conversa vai, conversa vem Eu perguntei Você é de onde? Ele falou Ah, eu sou de Minas Gerais, de Guarani Eu falei Ih, Deus tem uma obra com a gente neste lugar E ele falou assim Vocês querem viajar comigo? Aí eu fui orar ao Senhor E o Senhor confirmou que era da vontade dele Já era tempo E a gente foi Quando chegamos naquele lugar, irmãos Muitas igrejas católicas Tem até hoje ali na cidade de Minas Gerais Muitas e muitas mesmo Eu me lembro que Nessa cidadezinha de Guarani Só tinha uma igreja evangélica Na época E eu me lembro que igrejas católicas Tinha em muitos lugares Havia certas desavenças no meio do povo E nós começamos a sair com o pastor daquela igreja Para entregar folhetos E pregar a palavra de Deus ali naquele lugar E aquele pastor olhou para mim e falou assim Aqui nós não entregamos folhetos Nós não fazemos evangelismo As pessoas não aceitam fácil Eu falei Mas foi Deus quem mandou E se Deus mandou Ele vai fazer alguma coisa neste evangelismo Então, irmãos A gente reuniu um grupinho E fomos evangelizar Até que eu cheguei assim Perto de um quintal enorme Vazio Bem limpinho mesmo E tinha um muro E um portão Um muro baixo E um portão Um portão de um metro Aí eu olhei para aquele senhor Pastor que estava conosco E eu perguntei assim Está vendendo aí esse terreno? Ele falou Não Não está vendendo não Oi, irmã André A gente não pode chegar ali não Está vendo aquele portão? Eu falei Estou Ele falou A gente não pode chegar naquele portão Eu falei É por quê? Ele falou Por cima é tudo plano Tudo limpinho Você não vê nada Eu falei É Ele Mas aí embaixo Tem uma casa de prostituição Aí eu falei Mas o que tem a ver isso? Ele falou assim A gente não pode chegar ali não Aí eu olhei assim Para o meu esposo E falei assim Vamos até lá? Ele falou Vamos E chegamos naquele portão E batemos palma Aí lá embaixo Assim uma portinha Uma escadaria Lá embaixo uma portinha Aí apareceu uma mulher E ela perguntou O que vocês querem? Eu falei assim Olha, nós estamos aqui Com o folheto da palavra de Deus E nós queremos te dar O folheto da palavra de Deus A senhora aceita? Ela falou assim Tudo bem Eu vou aí buscar Aí ela deu um passo Deu dois passos Subiu dois degrares daquela escada E voltou Voltou para trás E ficou em pé na porta Eu olhei para o meu esposo E pensei Meu Deus Aí começamos a Pedir a graça do Senhor Ela olhou bem para a gente E falou assim Faz o seguinte No lugar de eu E aí até vocês Vocês vêm aqui E traz o folheto Eu falei Ô Glória Aí eu peguei aquele folheto Descemos Era um grupo de mais Cinco pessoas Nós descemos E eu cheguei para ela E falei assim Aqui está o folheto de Deus O Senhor Jesus te ama Deus tem uma obra grande Na tua vida E o Senhor disse para você Que o céu também foi preparado Para você Irmãos Os olhos dela Começaram a lagrimejar E ela dizia assim Vocês querem entrar? Aí eu olhei assim Falei Graças a Deus Já não estamos mais na porta Já vamos entrar Aí entramos ali Irmãos Um lugar muito grande Tinha muitos quartos E tinha uma sala Assim bem grande E eu me lembro Que nos cantinhos Tinha as portas Daqueles quartos E ela dizia assim Vocês podem ficar à vontade Eu falei assim Nós podemos orar Ela falou Fica à vontade Irmãos Nós começamos a orar Agradecendo a Deus Por a gente estar ali Naquele lugar E aquele pastor Assim meio amedrontado Né? E preocupado E eu dizia para ele O Senhor é Deus Deus vai fazer alguma coisa Aleluia Glórias a Deus Então irmãos Ele dizia no meu ouvido Mas aqui é uma casa De prostituição Daqui a pouquinho Os homens Vão chegar E o que a gente Vai fazer Eu falei Liga no Senhor Deus vai fazer alguma coisa A gente não vai fazer nada Aleluia E eu me lembro Irmãos Que começamos a sentir A presença do Senhor Dentro da casa De prostituição Aleluia Começamos a buscar A glória de Deus E começamos a sentir O calor do Espírito Santo Aquele calor Que eu já senti Aqui hoje Quando nós estávamos Glorificando o nome Do Senhor E eu me lembro Irmãos Que de repente Começou a sair De dentro daqueles quartos Algumas moças Umas oito moças Começaram a sair E ficaram assim Em frente Assim Onde nós estávamos Elas ficaram Em nossa frente E elas Abaixaram a cabeça E começaram a chorar E nós começamos A pregar A palavra de Deus Ali Os rapazes Começaram a chegar E eu me lembro Que eu olhei Para a cara Daquele pastor E ele ficou muito preocupado E eu dizia Deus é Deus Tem muita gente Por aí irmãos Usando camisas E põe no carro Muitas das vezes Colado lá Um dizer bem grande Deus é dez Não, nosso Deus Não é dez O nosso Deus É Deus Dez é bem pouco Para Deus Deus é tudo Aleluias E eu me lembro Que assim que a gente Continuou aquela oração Aqueles rapazes chegaram E Deus começou A revelar a vida Daqueles rapazes Um deles Estava com uma pessoa Enferma em casa E já condenada A morte Ele levou um susto E eu dizia para ele Você crê Que o Senhor Pode enviar um anjo Lá agora Para ir curar Aquela mulher Ele abaixou a cabeça E dizia Eu creio Aleluia Eu creio O outro Senhor Mostrou que estava Jurado de morte E eu perguntei a ele Você crê Que Deus pode tirar O seu nome Daquela lista De morte Ele abaixou a cabeça E dizia Eu creio Eu creio Glórias a Deus E aqueles rapazes Eles entraram Eles esqueceram Eles esqueceram O que eles iam fazer Ali naquele dia E começaram a sentir Algo de Deus O calor de Deus Ali naquele lugar E irmãos Aquelas jovens Ajoelharam Nós começamos a orar Dentro da casa Colher de círculo De oração Hoje o Senhor Tem feito Obras naquela vida Porque Deus Quando quer fazer Ele faz Basta a gente Crer e colocar Deus na frente Do negócio Porque ele É fiel Aleluia Tem muita gente Que coloca dificuldade Para Deus Não tem difícil Para Deus Aleluia Quando ele Quer fazer Ele faz Hoje eu falei Ali para uma irmã A esposa do nosso pastor Que me levou Um lá E eu falei Para aquela moça Olha A nossa ansiedade Atrapalha o agir de Deus A nossa ansiedade Atrapalha Mas tem uma coisa Deus não chega Antes e nem depois Ele só chega Na hora certa E se não for A hora dele agir Ele não vai agir Ele só vai agir Na hora certa Deus só coloca A vitória Na nossa mão Irmãos Quando nós estamos Prontos para recebê-la Porque tem muita gente Jogando bênção Para o alto Tem muita gente Perdendo vitória É fácil Viu irmãos Então o Senhor Fez aquela obra Completa E no decorrer Eu vou contar Mais algumas experiências Que Deus faz Porque tem muita gente Que já perdeu A fé Já perdeu A fé Mas hoje O Senhor vai fazer Brotar Nem que seja Um pouquinho Tem uma pessoa Que hoje Que foi uma dificuldade Enorme Para que ela chegasse Aqui Alguém trouxe Pedida a Deus Pedida a Deus Pela vida De uma pessoa Na sua família E essa pessoa Tem falado Deus Eu creio Que o Senhor Vai fazer a obra Completa E Deus manda falar Que é hoje É hoje Porque o anjo Com a espada Desembanhada Está indo lá E voltando aqui Ele manda dizer Que é hoje Deus é fiel Aleluia No ano de 85 Para 86 Satanás Ele trabalhava De várias maneiras Na nossa família E eu peço A igreja Que permaneça Ligada Para que Satanás Não venha Colocar dúvida Já está repreendido Pelo nome de Jesus Toda obra das trevas Toda nuvem negra Todo laço satânico Satanás Você está derrotado Envergonhado Porque o céu Está aberto Sobre este lugar A glória do Senhor Está no nosso meio Ah Satanás Toda seta Que você tem lançado No meio do povo Para tentar Atingir o povo Senhor Lança uma rede Neste lugar Senhor Não deixe os dardos Inflamáveis De Satanás Passar por esta Alamashuri De ova Revassuía Porque Senhor Já posso ver Anjos meus Chegando bisturis Nas mãos O Senhor Vai fazer Desaparecer Caroço Aqui daqui a pouco O Senhor O Senhor Vai visitar Pessoas Que estão Acamadas Dentro de casa Senhor Já posso ver Senhor O Senhor Operando Rasgando Fazendo obra E tirando para fora Senhor Todos os dardos Inflamáveis Das trevas Senhor Eu já posso ver As obras de feitiçaria Sendo queimada Eu já posso ver Cada anjo Para a sua função Eu já posso ver Cada anjo Preparado Para uma ordem E o Senhor Vai dar ordem Deus vai dar ordem Hoje aqui Remando Diova Revassu Ocupantência Você que tem Caroço no seio No pé da barriga Seja o que for Se prepara Porque daqui a pouco Ele vai embora Em nome de Jesus Olha No ano de 85 Para 86 Eu me lembro Eu me lembro Que a minha mãe Trabalhava com um demônio Chamado Pombagíria Cigana É um testemunho Pesado Por isso Eu peço Senhor Cubra as crianças Com teu sangue Então Irmãos Eu me lembro Que a minha mãe Dava Consultas Dentro de casa Frequentava Espiritismo Na época Fomos uma família Muito Miserável Passamos muita necessidade Privação de pão A gente não tinha Nem roupa Para vestir direito Nem um calçado Para calçar direito Nós somos uma família De seis irmãos Um deles está aqui comigo É meu irmão E eu me lembro Irmãos Que eu me responsabilizava Por todos eles Porque eu sou a mais velha Da casa Eu tenho uma irmã Que ela tem Prática mesmo A mesma idade Que eu E eu e a minha irmã A gente Sofria muito Por a gente ser a mais velha Os mais velhos Sempre guardam mais As coisas E muitas das vezes Dependendo do Do convívio Dependendo do que acontece Dentro da família Cria revolta No coração dos filhos Viu irmãos Por muitas coisas Que acontecem Em famílias Aí afora Porque Existem muitos meninos De rua Por aí afora E é por muitas coisas Que acontecem Dentro de casa Tá Eu e a minha irmã Muitas das vezes A gente planejou Para fugir de casa E deixar bilhetinho A gente morava Numa casa emprestada Ali em Japeri Num bairro Chamado Chacrinha Ali em Lages Onde eu moro hoje Lages Paracambi Também tem Um bairro Chamado Chacrinha Tá Mas nesta época Eu morava em Japeri Eu morava em Japeri Nesse bairro Chamado Chacrinha De Japeri Então irmãos Ali perto Onde eu morava Muitas pessoas Eram macumbeiras Feiticeiras E já adiantando Eu nunca fui macumbeira Tá irmãos Satanás Foi me buscar Dentro de casa Foi fazer pacto Comigo Dentro de casa Mas eu nunca Fui macumbeira Mesmo ele Me usando Eu nunca fui De frequentar Espiritismo Assim De fazer Pacto com eles Mesmo lá dentro Não Mas a minha mãe Era As pessoas Chegavam assim Falavam Chamavam minha mãe Pelo nome E falavam assim Olha Eu quero que você Faça um pedido A sua pombagíria Pra mim Olha só Quero que você Faça um pedido Da sua pombagíria Pra mim E eu quero Que a sua pombagíria Me dê um emprego Em tal lugar Assim, assim, assim Aquele demônio Entrava na minha mãe E começava A pedir as coisas Porque Existem os despachos As oferendas E começava a pedir Champagne Pombagíria Gosta muito de vela vermelha Rosa vermelha Essas coisas assim E a pessoa levava E tudo que a pessoa pedia A pessoa conseguia Mas a palavra de Deus Diz que há caminho Que para o homem Parece perfeito Mas o fim deles É caminho de morte Não é verdade? Então existe muitas pessoas aí Consultando Deuses Errado Muitas pessoas aí Como o irmão já falou aqui Atrás de cartomante Rezadores Igual aconteceu muito Na minha vida Eu vivi atrás de rezadores Mas eu quero te dizer Uma coisa Não é cartomante Não é macumbeiro Não é rezador Que vai te dar Esta vitória Não é vela vermelha Nem vela branca É o nome de Jesus É a fé É o Senhor Deus Jeová Ele tem o poder Para te dar vitória Agora eu quero te dizer Um negócio Muitas pessoas dizem assim Ah, mas eu só fui lá Eu não me dei para ele Eu não deixei o meu nome lá Eu só fui lá Pedir para ele Abrir os meus caminhos Eu quero te dizer Outro negócio Satanás Ele não abre caminho De ninguém Ele só complica A situação Só dá um bom parecer De minutos E momentos Mas depois A vida começa A se complicar Agora irmãos A palavra do Senhor Ela diz Em Isaías E eu irei Adiante de vós E despedaçarei Os ferrolhos de ferro As portas de bronze Tirarei todo impedimento Porque verdadeiramente Só ele pode Abrir os caminhos Só ele pode Porque ele é Deus Não existe demônio Que abre caminho Ele pode abrir um caminho sim Você vai caminhando 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 Chega lá na frente E você cai Agora diz a Bíblia É o caia do homem Mas o levantar É de Deus E Deus pode Te levantar Hoje aqui Deus hoje Pode até Te batizar Com o Espírito Santo Aqui Aleluia Porque onde o Espírito Santo Testar maravilhas Acontecem Aleluia Olha só irmãos Toda vez que eu saio Para dar esse testemunho Eu não durmo a noite Satanás aparece Fica me fazendo juras Tentando colocar medo Mas nós confiamos No Senhor Igual hoje Eu estava lá em casa Orando para que Deus Abençoasse E eu via Um enxum caveira Quando aparecia para mim Falava assim Eu estou te esperando Na estrada Mas ele se esqueceu Irmão Que na frente do carro Vem um anjo de glória De braços abertos Né? Né? Vem aquele anjo assim De braços abertos Na frente do carro Ele esqueceu E o anjo Atropela capeta Atropela demônio Pombagira Enxum caveira Ele sai atropelando Aleluia Porque ele queria me trazer aqui E aqui eu estou Em nome de Jesus Não é verdade? Agora quando a gente Fica preocupado Né? Meu Deus Vai acontecer alguma coisa E Deus não age Então irmãos A nossa volta Assim morava muita gente Macumbeira E eu me lembro Que era um lugar Muito pesado Na época Eu discutia Um tempos atrás Com uma pessoa Isso No ano de 85 Para 86 Houve uma discussão Minha com uma pessoa E essa pessoa Tomou revolta De mim Tá? Essa pessoa Na época Também metia Mexia com o espiritismo E essa pessoa Ficou revoltada Comigo Por um negócio Que houve lá Uma discussão Braba Das feia E ao passar Algumas semanas Essa pessoa Mandou que fosse Em minha casa Buscar emprestado Um pouquinho De açúcar E a gente Eu e minha irmã A gente vivia Dias e dias De porta em porta Pedindo um pouquinho De leite Um pouquinho De açúcar Um pouquinho De arroz Porque Era uma vida Muito difícil Era a época Do cruzeiro Entendeu? E quando a gente Não tem Jesus Satanás Toma conta O devorador Entra assim Toma conta mesmo Irmãos Quando a gente Não tem Jesus E minha mãe Ganhava muito pouquinho Porque faxineira Na época do cruzeiro Nossa Hoje já está difícil Imagina alguns tempos atrás Ganhava pouquinho Para sustentar Seis filhos O pai Dos meus irmãos Que eu tenho quatro irmãos Por parte de pai Aquele ali é um Eu me lembro Que ele tentava Do lado Tentava do outro E as portas Sempre fechadas Ele não conseguia emprego O que ele podia fazer Ele fazia Mas era difícil Então irmãos Eu me lembro Que eu pensava assim Quando eu crescer Apesar que eu não cresci muito Mas eu pensava assim Quando eu crescer Eu vou ajudar muito A minha mãe Eu vou ser dançarina Mas Deu tudo errado Né irmãos Aquela pessoa Mandou buscar emprestado Em minha casa Um pouquinho de açúcar E eu virei para ela Já por alguma mágoa No coração Que eu já estava Contra ela há muito tempo Eu falei assim Diga para ela Que eu não tenho O que eu tenho aqui É para adoçar o mingau Do neném Eu tomava conta Do meu irmão mais novo Que na época tinha De três para quatro meses Por aí E eu não vou mandar Porque se eu mandar O neném Não vai tomar o leite dele Adoçado Aí o rapaz virou para mim E falou assim Mas você tem que mandar O que você tem aí Eu falei Não vou mandar Ele chegou para aquela mulher E falou assim Olha Ela disse que não vai mandar Se a senhora quiser Trabalhe Compre com seu dinheiro Porque quem coloca Dentro de casa É a mãe dela E eu não havia falado isso E a revolta dessa mulher Cresceu mais ainda Contra mim Me lembro que Passaram-se três dias Eu estava limpando a casa Eu tinha mania De trazer o lixo Dos fundos Assim para frente Do quintal Para ser queimado No quintal Então eu tinha mania De trazer o lixo De trás para frente Da casa Quando eu abro a porta Para levar o lixo Para o quintal Eu percebi que alguém Estava em pé Me olhando Fiquei de cabeça baixa Irmãos E fiquei com medo Claro Porque era uma espécie De um homem Bem grande E eu pensei assim Esse homem vai me matar Eu estou aqui sozinha Minha irmã está na rua Brincando com os outros E o neném está dormindo Aqui no berço O que eu vou fazer Esse homem vai entrar Aqui dentro de casa E vai E aquele homem Não fazia nada Não se mexia Não falava E eu fiquei preocupada Levantei os olhos Para ver quem estava Na minha frente Era um homem magro Alto Bem fechado De cor E ele desaparece De repente E eu fiquei preocupada Apesar Que desde a idade De quatro anos Eu via os demônios E conversava E conversava com eles Então no meio Da minha família Isso era normal Eu ver as coisas Para eles era normal A minha avó Na época Era Ela frequentava Espiritismo Na tal da mesa branca Mesa branca Linha branca Não sei Muito bem Era quase isso Mesa branca Colinha branca Eu não costumo guardar Esses nomes Não Eu gosto de guardar O que é bom E eu me lembro Que ela fazia parte De frente ali A maioria do pessoal Da minha família Nunca foram À igreja evangélica Minha mãe era feiticeira Me lembro que O lugar que a gente morava A maioria dos vizinhos Era tudo macumbeiro Então para eles Era normal Eu ver os guias Eles falavam guias Irmãos Passaram-se mais sete dias O meu corpo começou a coçar Entrou uma agonia em mim E eu Meu corpo coçava Ele todo E foi criando bolhas d'água Onde eu coçava Ficava aquela coisa assim Grossa Tipo uma intoxicação A minha mãe chegou à noite Eu falei assim Mãe O meu corpo coçou Ardeu o dia inteiro E olha só O que está aparecendo Onde eu coço E começava a aparecer Aquelas coisas Tipo uma intoxicação Fica a pele grossa Né E minha mãe falou assim André Isso aí deve ser um cobreiro Uma roupa Que você pegou da corda Assim de qualquer jeito E vestiu Amanhã você vai Ao rezador fulano de tal Na época Lígia Peri Tinha dois rezadores de fama E eu me lembro Que eu cheguei ali Na casa daquele rezador Ele falou assim Eu preciso falar com a sua mãe Minha mãe faltou O seu emprego No dia seguinte Seu trabalho E foi à casa daquele rezador Ele falou assim Olha lançaram Fogo de pólvora Na sua filha A senhora precisa trazer Para mim Pipoca virgem Uma garrafa de cachaça O nome dela todo E pedir mais algumas coisas Lá que eu não me recordo Já tem muito tempo E minha mãe falou assim Tudo bem Eu vou arrumar um dinheiro E vou trazer isso para o senhor Olha só irmão Tudo uma coisa só Macumba Rezadores Tudo uma coisa só A minha mãe Continuou a trabalhar Para arrumar um dinheirinho Para comprar aqueles negócios Passaram-se mais sete dias Eu já estava com o corpo Todo cheio de bolhas d'água Todo coberto de bolhas d'água E dos pés à cabeça Eu fiquei como leprosa Olha irmãos Todo dia amanhecia Aquelas bolhas d'água Apertava assim O dedo afundava Quando dava meio dia Aquelas bolhas se estouravam sozinha E esponjava assim Aquela carne branca para fora Quando dava meia noite Aquilo queimava Parecia que alguém estava Jogando fogo em cima de mim A minha mãe sempre chegava No último trem Quando ela Antes da minha mãe chegar Eu já estava deitada Quando eu sentia alguém Sentar assim do lado Assim do meu travesseiro E eu sentia a minha cabeça afundar Eu pensei A minha mãe já chegou Como não falava nada Não se mexia Só sentou ali Ficou Eu pensei Bom, não é minha mãe Se fosse ela Eu tinha acendido a luz Não é minha mãe Eu abro os olhos Quando eu abri os olhos Era aquela criatura Que havia aparecido para mim Dias atrás Mas ele apareceu diferente Aí ele já apareceu Magro Muito magro Tá, irmãos? E ele era todo encurvado Os dedos dele Eram todos atrofiados Os braços também Todos atrofiados Ele era assim E não tinha um fio de cabelo Sequer em sua cabeça Ele tinha a gengiva Avermelhada E não tinha dentes E ele falou para mim E ele falou para mim assim Oi, Andréia E aquela voz ecoava No quarto Ecoava Parecia que eu estava vindo Do além mesmo E eu comecei a tremer Queria chamar minha irmã Que dormia a pouca distância Ele falou assim Não adianta Ninguém te ouve Você não tem ouvido Para ninguém Você não tem voz Para ninguém Você só tem ouvido E voz para mim E ninguém também Vai te ouvir Já ia se aproximando A meia noite E eu me lembro Irmãos Que ele falou assim Eu estou aqui Para cumprir uma missão O meu nome é Enxun Caveira E eu fui mandado Para te proteger E para te guardar Sou como se fosse O seu anjo de guarda Que não existe A palavra do Senhor Ela diz que O anjo do Senhor Acampa ao redor Daqueles que os temem E os livra Aleluia Anjo de guarda Não Muitas pessoas Acendem vela Para anjos de guarda Não é verdade irmão? E anjo de guarda Não existe O anjo que nós temos É o anjo do Senhor Esse que diz a palavra O anjo do Senhor Que acampa ao nosso lado Para nos guardar Para nos proteger Para nos abençoar E para nos livrar Aleluia E quanto a vela Que você acende Crendo no anjo de guarda Eu quero te dizer uma coisa Aquele que tem Jesus Nunca mais precisa acender vela Porque Jesus disse Eu sou a luz do mundo E aquele que está em mim Jamais andará em trevas Anunciando uma falta De energia elétrica Né? Aí a gente precisa Agora para santo Para a imagem Não Glórias a Deus Aleluia Você crê irmão Que está segurando o neném Você crê que tem o anjo Do seu lado? Crê irmão Crê que o anjo do Senhor Está do seu lado? Você crê irmão Que o anjo do Senhor Está aí? Você crê irmão Que ele está aí Crê irmão Que ele está aí do seu lado? Ele está contigo igreja O anjo do Senhor Está contigo Meu irmão Ele está aí Oh glória Porque eu vou falando assim Irmãos E Deus vai Eu já estou vendo A glória de Deus Algumas coisas Glória a Deus E ele falou para mim assim Não tem aquele copo de açúcar Que você negou a fulana E eu fazia assim com a cabeça Toda dura em cima da cama Fiquei paralisada Ele falou para mim É através daquele copo de açúcar Que eu estou aqui Eu vou ficar uns tempos Com você aqui na terra Aquela mulher Que você negou o copo de açúcar Ela ficou com tanto ódio de você Ela pegou o seu nome Juntamente com o meu nome Enxuncaveira Ele falou E ela colocou no cemitério E lá dentro do cemitério Você está casada comigo E ninguém pode tirar você Das minhas mãos Mas ele esqueceu daquele Ele esqueceu do todo poderoso Olha irmãos Eu sempre costumo falar Mesmo que você vá lá no pó Deus tira você de lá Mesmo que você vá na cova Eu tenho mania de dizer Que Deus me tirou da cova E ele tira mesmo irmãos Mesmo que você esteja lá embaixo Jesus hoje vai te levantar Creia nisto Jesus hoje vai te levantar deste pó Então irmãos Eu fiquei ali intacta E ele dizia para mim assim Estou indo embora Mas voltarei Porque eu tenho uma missão Você foi entregue para mim E ninguém mais pode tirar você Da palma das minhas mãos Quando ele desapareceu Eu fui ao quarto da minha mãe Quando eu coloco os pés Porque a minha mãe chegou E ele está conversando comigo Minha mãe passou pelo corredor Foi no banheiro Voltou E ele está conversando Minha mãe não foi no quarto Quando minha mãe deitou Que ele já tinha ido embora Irmãos Eu coloco os pés no chão Sentei né E quando eu faço força Para me colocar de pé Para caminhar até o quarto da minha mãe Eu notei que o meu corpo Não se endireitava Eu fiquei encurvada Os meus braços começaram a Parece que recolher Parece que alguém estava puxando Todos os nervos do meu corpo E eu me joguei ali na cama E fiquei ali atrofiada E eu queria gritar Mãe, mãe, mãe E os meus dedos começaram a se entortar Ele entrou em mim E eu não sabia Eu fiquei igualzinho em Chucaveira Fiquei atrofiada E assim irmãos Não andei mais normalmente Ele entrou em mim em frações de minutos Segundos Ele sumiu Eu pensei que ele tinha ido embora Mas quando eu levanto Eu percebi que eu estava Da mesma maneira que ele estava E eu comecei a me arrastar Até o quarto da minha mãe E eu fazia assim Me agachei e fazia assim na minha mãe Encostava nela Para que ela levantasse E ela falou O que é isso menina? Se endireita E eu estava toda atrofiada E ela dizia O que houve, Andréia? E eu falava Ele apareceu Ele voltou Ele voltou E desesperada Caia em plantos E ela falava Ele quem? Eu falei Mãe, ele disse que é um enxum caveira E ele disse que eu estou casada com ele E ninguém pode me tirar das mãos dele A minha mãe naquela noite não dormiu O dia amanheceu Minha mãe me levou naquele rezador Levou a pipoca que ele pediu As feridas eu tinha tomado Quanto mais ainda do meu corpo Na minha mão esquerda aparecia uma cruz Todas de bolinha d'água Umas bolinhas bem juntinhas E formou uma cruz Me lembro que aquele rezador Pegou meu nome Juntamente com o nome De uma imagem chamada São Lázaro Ele escreveu Andréia Botou meu nome todo E escreveu embaixo Aos cuidados de São Lázaro E ele colocou meu nome Debaixo daquela imagem E ele falou Filha, de hoje em diante O seu protetor é São Lázaro E ele vai curar Estas feridas do seu corpo Ele olhou para minha mãe E falou Mas tem porém Quando os cães da rua Qualquer cachorro quiser Lamber as feridas do corpo dela A senhora deixa Porque é São Lázaro neles Me lembro irmãos Que aqui foi tomado de ferida Ficou em formato de barba de homem Aquelas feridas Que tomou o meu rosto Ao sair da casa daquele rezador Ele também falou E tem porém Ela tem que comer Somente pipoca e beber água Até secar as feridas Café da manhã Um prato de pipoca Um copo d'água Almoço Um prato de pipoca Um copo d'água Jantar Um prato de pipoca Ela não pode comer E beber mais nada Além disto Até secar as feridas Do corpo dela Ao sair da casa Daquele rezador Eu me lembro que Aleluia Tinha um bar Parece que eu estou lá Tinha um bar Assim logo de lado Assim do portão Daquele homem E a gente sabe Que em bar Botiquinha Essas coisas Dá muito cachorro Fica fuçando Procurando alguma coisa Para comer E tinha uns cachorros ali Assim que eu saí Do portão daquele homem Aqueles cachorros Me olharam Como se estivesse Alguma coisa em mim Que estava atraindo eles E eu apontava assim Para a minha mãe Fazia assim E aqueles cachorros Viam em minha direção E a minha mãe Falou assim Deixa Andréia Deixa Já é São Lázaro Neles A pessoa quando não tem Jesus E a mente dela É tapada Ela não consegue Ver Aleluia E tem muita gente Que diz assim Ah mas eu vejo Muito bem Quando não tem Jesus Quando não tem Jesus Cai em muitos Laços de Satanás Viu Me lembro que A minha mãe falou Abaixa o rosto Andréia Abaixa o corpo Para ele Lamber o seu rosto E aqueles cachorros Lambiam meu rosto Lambiam minhas pernas Meus braços Onde tinha ferido Eles lambiam E daquele dia em diante Os meus amigos Passaram a ser os cães De rua Onde eu ia Aquele montão De cachorro Ia atrás Para lamber as feridas Do meu corpo Essa perna esquerda Aqui irmãos Um cachorro Lambeu tanto E ele raspou O osso Da minha perna esquerda Eu estava contando Para a esposa Do nosso irmão Que o meu rosto Era todo esburacado O meu cabelo Começou a cair Todo ele Os meus dentes Amoleceram todos Para cair Minha mãe Chegava para mim E falava Deixa eu puxar Está molinha Falava Dores Tem que cair sozinho Os pais de santos Me procuravam direto Querendo que eu fosse Frequentar os centros Espírita deles E me lembro irmãos Que foi muito tormento Minha mãe começou A me levar Para feitiçaria Eu não fiz nenhum pacto Com Satanás Mas minha mãe Começou a me levar Minha mãe começou A pedir a pombagira cigana Que me curasse A pombagira cigana Não me curou A minha mãe Começou a me levar Para outros rezadores A minha mãe Começou a me levar Direto para os hospitais E eu comecei a secar Fiquei pele e osso Quando eu me olhava No espelho Eu vi o enxum caveiro Em mim No meu rosto Eu vi o enxum caveiro No meu corpo As pessoas me olhavam Na rua e falavam Isso é um monstro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro que Quando eu deitava Minha mãe tinha que me Cobrir dos pés A cabeça E a mandada Lá do espiritismo Tinha que ser Com um lençol branco E minha mãe Me cobria dos pés A cabeça Sabe por que Irmão? Porque as moscas Posavam em mim Aqueles pedaços De carne morta Do meu corpo Que eu mesmo Tirava assim Esmagalhava Eu mesmo Jogava fora Pedaço de mim Viu? Eu me lembro Que aquelas moscas Posavam em enxames E me comia E deixava buraco Deixava ovos No meu corpo Viu irmãos? Então tinha que ser coberta Quando deitava Durante o dia Porque eu não conseguia Dormir a noite Ao dia que eu tirava Um pouco assim O cochilo E minha mãe Me cobria dos pés A cabeça E as moscas Ficavam assim Circulando Aquele lençol Vão e volta Querendo posar Para comer a minha carne Eu me lembro Que eu virei Comida de mosca E comida de cães Porque eles lambiam As feridas Até raspar Aleluia Eu me lembro Que as moscas Posavam no meu rosto E comia Eu não tinha mais ânimo Para ficar expulsando As moscas De cima das feridas Do meu corpo Eu deixava elas Botar bicho em mim Viu irmãos? Eu não tinha mais ânimo Para nada A essas alturas O Enxon Caveira Aparecia para mim Mais frequente E eu comecei A me acostumar com ele Eu comecei A me acostumar Tanto que quando ele Não aparecia para mim Eu ficava dentro de casa Deste jeito Aparece Enxon Caveira Onde você está Aparece Invocando a presença De Satanás Ele falou Que ele era o meu amigo E eu não tinha mais amigos Colocou na minha cabeça Que eu ia partir Para um lugar muito lindo Onde tinha muita luz E eu nunca mais ia sentir dores E ele falou Que eu já estava Casada com ele E não restava mais Eu queria sair Das mãos dele E eu comecei Direto Espírito de morte Passando direto Assim na minha parentela E tudo que ele Mandava eu falar Eu falava E dentro de pouco tempo Se cumpria Então eu recebi Na minha casa Não mãe Eu te amo Eu te amo Me segura no teu caminho Deus pode fazer uma obra Na sua casa Foi através de mim A oportunidade Para sair comigo Japeri Mexendo para lá E para cá Porque irmão Satanás Quando ele quer aparecer Para alguém Ele pode estar lá Nos Estados Unidos Ou muito distante daqui Ele aparece Nos mínimos detalhes A distância Não é barreira Para o diabo Viu? E a distância Era grande Da minha casa Para aquela serra Mas eu contemplei Irmão Uma mulherzinha Que aparentava Um metro e meio De altura E ela segurava Assim de baixo Assim pelo queixo Ela segurava No seu braço direito Um bebezinho Pendurado pelo queixo Segurava assim Os irmãos estão entendendo O que eu quero dizer? Entre o pescoço E o braço dela Entre o pescoço Do neném Ficava o queixo Entendeu? No braço Daquela mulher Ela tinha os cabelos Que arrastavam os pés Um corpo muito lindo E ela andava assim Ó Inquieta Segurando aquele bebê E eu pensei Mas que neném aquele? Era o nenenzinho Que aparentava Quinze dias de nascido Recém-nascido, né? Quando ela virou O neném de frente O rosto do neném Era de homem De quarenta e cinco Anos de idade O corpo Era de criança De quinze dias de nascido Os irmãos Imaginem E o rosto Era de homem Aparentando os quarenta e cinco Anos de idade E aquilo me chamou Muita atenção Eu não Isso não é normal O que é isso? Aí ela parou Olhou para mim Falou assim Você está aí, né? E xingou um palavrão Palavrão é do diabo Então olha só Ela chegou para mim Falou assim Você não vai casar Com o Enxum Caveira Porque ele é meu Sabe qual era o meu casamento Com o Enxum Caveira? Era a minha morte Era o dia da minha partida Glória a Deus Mas o Senhor Jesus Me tirou de lá E eu dizia para ela Assim Eu vou casar com ele sim Me entrou o Maíra Irmão Eu comecei a discutir A minha irmã chegou para mim Falou assim Del Ela me chama de Del Você está discutindo com quem? Aí eu lá na ponta da serra E ela gritava Eu sou a Pombagira Chigana Irmãos Ela tinha o cabelo E o rosto muito lindo Ou melhor Tinha o cabelo E o corpo muito lindo Mas o rosto dela Se derretia Como um plástico Queimando no fogo E eu dizia Alá você não está vendo Zão O nome dela é Rosângela Zão Você não está vendo Ela está apontando o dedo para mim Ela está me xingando Falando que o Enxum Caveira é dela Enxum Caveira é meu Não é dela E eu discutia E a minha irmã dizia assim Del para com isso Vamos sair E ela dizia Eu vou te matar antes Que você case com ele E ela tentou muito contra a minha vida Mas o Senhor não deixou Irmão O Senhor castigou-me muito Mas não me entregou a morte Como diz esse salmo Aleluia Glórias a Deus A palavra do Senhor Aleluia Ela é bem certa E verdadeira Andarei perante a face Do Senhor Na terra dos viventes Muitos já me tinham como morta Mas hoje eu estou aqui Para dizer Vive para tudo sempre Aquele que crê Ainda que esteja morto Pode ressuscitar Bendito seja o nome do Senhor Porque o nosso Deus é vida Então irmãos Eu me lembro que saí com a minha irmã Quando eu voltei Contei para minha mãe E minha mãe falou assim Andréia Eu não sei mais o que fazer por você E passaram-se mais alguns dias Foram quase um ano de sofrimento Eu me lembro que uma certa vez E come pipoca e bebe água Come pipoca e bebe água E adiantou alguma coisa? Não adiantou nada irmão Minha mãe me levou ao hospital de Japeri E o médico olhou para minha mãe E falou assim Dona Vera Eu não já falei Que a sua filha não tem mais jeito Ela já está morta em pé Eu nunca vi isso na minha vida Isso é coisa de espiritismo Leva sua filha no centro espírita Pois lá o problema da sua filha Vai ser resolvido E minha mãe me levava E nunca foi resolvido Minha mãe falou Mas doutor Todo dia quando dá meia noite Ou meia noite e meio A Andréia vai para o meu quarto Dizendo que estão tacando fogo em cima dela Ela disse que está queimando E eu quero que o senhor faça alguma coisa Para secar essas feridas E ele receitou 35 bezentacil Lá veio ele com aquele saquinho de injeções E falou assim Tudo bem Ela tem que tomar 35 bezentacil A senhora vai dar para ela Uma de manhã Uma de tarde Uma de noite Dói né irmão Essa injeção dói E o que sobrar Sobrou Se sobrar uma A senhora dá uma Sobrar duas A senhora dá duas Mas ela tem que tomar direto Porque quando tiver no finalzinho das injeções Essas feridas já terão cicatrizado Tudo bem Minha mãe levou aquele saco de injeção E um pede daqui Pede dali Ninguém podia me medicar E a minha mãe Informada por alguém Foi na casa de um homem E ela falou assim Eu vim aqui porque fulana de tal Me mandou aqui E disse que o senhor é enfermeiro Ele falou sim A minha mãe falou Será que dá para o senhor aplicar as injeções Na minha filha Eu não tenho dinheiro para pagar Já vou direto ao assunto Estamos passando uma situação muito difícil Ele falou assim Tudo bem Eu vou ajudar a senhora Quando eu entrei na casa daquele homem Eu senti uma coisa que não tinha na minha casa Paz Depois eu descobri Que aquele homem Era diácono da Assembleia de Deus Ele era enfermeiro Já aposentado Eu creio Porque já era bem de idade Diácono da Assembleia de Deus Ele nunca falou para mim Que Jesus podia me tirar daquilo Porém conhecia Me conhecia por apelido A menina do enxum caveira Então irmãos Enquanto não é tempo do senhor Deus não vai agir Por que ele nunca falou para mim Porque não era tempo de Deus Mas no tempo de Deus Deus fez a obra completa Porque o nosso Deus Não é Deus de metade O nosso Deus Não faz nada pela metade Você que diz assim Jesus já era para ter libertado O meu marido E ainda não libertou Jesus já era para ter libertado O meu filho E ainda não libertou Sabe por quê? Porque quando ele libertar Ele vai libertar por completo Ele não quer fazer nada pela metade Nosso Deus Não é Deus de pedaço Viu irmãos? Então creia Continue buscando Ele vai fazer a obra completa Oh glórias a Deus Aleluia Quem sabe essa obra completa Pode ser hoje Ele está aqui Está passeando aqui Eu vejo o ojo de branco aqui Passeando E ele está aqui para agir Para fazer obras Aleluia Já está trabalhando Desde o começo desse culto Irmãos Eu estava sentada Olhei para minha mãe Falei Mãe eu não quero mais Receber essas injeções No meu corpo Porque não está cicatrizando Eu continuo na mesma Para você ter uma ideia O meu queixo Ele desceu assim para baixo Ficou uma bolsa d'água Eu coçava assim Ficou aquela bolsa d'água E bati aqui Aquela bolsa d'água Fiquei deformada mesmo Irmãos Deformada mesmo Me lembro que Uma certa vez Eu estava no meu quarto Finalizando já Eu estava sentada assim Conversando com o Enxão Caveira Na beirada assim da cama Minha mãe desbruçada Na mesa da sala Chorando Metade do corpo desbruçado Na mesa chorando Quando eu percebi Que caía no quintal Uma folha de lata Meu padrasto Ele tinha mania De pegar a lata de 20 E emendar-se uma noutra E fazer aquela folha de lata E botar no portão Para impedir os gados Que do lado do nosso quintal Tinha um curral E atrás da nossa casa Tinha um canavial Enxão Caveira Falou para mim Que ele passaria A morar naquele canavial E foi lá irmão Que ele me levou Para beber o meu sangue Foi a única marca Que Deus deixou Foi a marca De onde ele bebeu Meu sangue Que está aqui na minha perna Depois quem quiser ver Eu posso mostrar Porque o meu corpo Era deformado Meu rosto era todo esburacado E Deus fez enxertos em mim O nosso Deus Ele também faz enxertos Sabia? Cada noite que passava Eu amanhecia diferente Eu deitava Faltando pedaços Com buraco no corpo Eu amanhecia Sentindo que estava Nascendo carne Aleluia Estava nascendo pele Manto de calamachuri de ovas Porque Deus irmãos Ele faz é completo E eu me lembro Que eu senti Quando aquela folha Eu vi quando aquela folha De lata caía E eu pensei Os gados já estão Querendo invadir o canavial Alguém chega na varanda E pergunta assim Ô Vera Dona Vera A Andréia está aí? A minha mãe falou assim A Andréia está E nisto O Enxum Caveira Tinha falado para mim Que eu tinha que me esconder E não sair com aquela pessoa Que foi para me buscar Na minha casa Eu tentei me esconder Mas não consegui Sabe por quê? Porque dos olhos de Deus Ninguém se esconde Ninguém Aleluia Você pode ir Às mais profundezas Deus te vê lá também Às alturas Deus também te vê Não tem como se esconder de Deus Então eu me lembro Então eu me lembro Irmãos Que aquela pessoa Falou assim Dona Vera Eu vim buscar a Andréia E eu vou levá-la Hoje À igreja E eu querendo correr Querendo sair E o Enxum Caveira Larguinha E aquela pessoa Falou assim Vamos à igreja Minha mãe falou Não tem solução Para Andréia Já levei no Espiritismo Já levei em rezadores Já levei em hospitais Andréia não tem jeito Me lembro que comecei A caminhar lentamente Eu jogava o peso do corpo Para aquela pessoa Desistir de me levar Para a igreja Eu pensei Eu largando o corpo Ela não vai conseguir Me levar mesmo E ela vai achar Que é muito impedimento E vai me voltar para casa Que nada Aquela pessoa Segurava firme Me levava para a igreja Olha irmãos Eu me lembro Que ao chegar naquela igreja Eu comecei a ouvir Glórias a Deus E aleluia Desde longe Aí eu pensei assim Agora sim Eu vou ficar louca De verdade Muita gente fala Que eu sou louca Por falar com alguém Que eles não veem Agora eu vou ficar louca Porque esses crentes Gritam tanto um Deus Que eles também nunca viram Será que Deus É tão surdo assim? Mas irmãos Eu não sabia Irmão Que a glória de Deus Faz a gente gritar Muitas das vezes A glória de Deus Faz pular Muitas das vezes A glória de Deus Faz sorrir Faz chorar A glória de Deus Ela atua na nossa vida De várias maneiras E coisa maravilhosa É quando nós glorificamos O nome de Jesus Aleluia Porque quando nós glorificamos A Deus Deus age por nós também Acredita nisto? Olha irmãos Tudo bem Aquela mulher me sentou No último banco As pessoas começaram A sair de perto de mim Porque exalavam Cheiro ruim Parecia de carniça Ninguém aguentava Ficar perto de mim Por muito tempo De repente Eu olhei lá na frente Da igrejinha Uma igrejinha Bem pequenininha mesmo Quando eu olho assim Na frente Levanta do joelho Um homem Todo de branco Ele estava com jaleco branco Roupão branco Até aos pés E ele procurava alguém No meio da multidão Porque dava muita gente E eu fiquei desesperada Irmãos Porque eu comecei A ver pessoas Eu vou falar aqui algo De bruxaria Viu irmãos Que só Deus faz Só Deus pode libertar Eu via pessoas Vomitar bichos Sapo Gilete Prego Enferrujado Mas come Irmã André Pode? Pode Mas alguém engolir isso? Não Satanás botou lá dentro Ele faz aparecer Ele pode A minha irmã Desesperada Dentro de casa Sem saber o que fazer Uma dor de ouvido E tacava a cabeça Na parede Minha mãe levou a igreja Ela recebeu um são com óleo Quando voltou para casa No dia seguinte Eu percebi que tinha um negócio Aparecendo no ouvido E eu disse para ela Tem algo no seu ouvido Limpa o ouvido Quando ela bota o dedo Ela sentiu que era uma coisa dura E ela puxa para fora Era um marimbondo Dentro de um saco plástico Enroladinho Num saco plástico Alguém colocou marimbondo Lá dentro? Colocou Satanás colocou Ele faz aparecer Mas Deus tira de lá Deus diz Faz tudo quanto é obra De feitiçaria Irmão Não tem macumba Para Deus Tem muita gente que diz Macumba não pegue em mim Se você estiver Deus no coração Na alma Porque se você não tem Deus Não brinca com o diabo não Porque ele é terrível Não brinca Aquele homem procurou No meio da multidão Alguém E ele falou assim Vem aqui a frente Uma menina Que o Senhor Está me revelando O nome dessa menina Está dentro do cemitério Com o nome de um demônio Chamado Exum Caveira E hoje é o último dia de vida Dessa menina na terra Se ela não vir para Jesus E eu pensei Sou eu É comigo Não vou Aquela pessoa que me levou A igreja foi lá onde eu estava E me levou lá na frente Onde estava o homem de Deus Eu sei que o nome dele O sobrenome dele é Moraes A gente trata ele como Missionário Moraes Da Casa da Benção Santuário de Filadélfia Ali em Japeri Na Chacrinha Tá irmãos? Então quem quiser tirar dúvida E se um dia você for em Japeri Procura a igreja Casa da Benção Santuário de Filadélfia E o Missionário Moraes Ele também pode esclarecer Algumas coisas Eu gosto de deixar provas Para os duvidosos Não é verdade? Gosto de deixar provas E eu me lembro irmãos Que ele dizia assim Eu já sabia do problema Dessa menina Mas eu sabia que Deus Ia trazê-la aqui E aquele dia Era o meu último dia de vida Na terra irmão Pois Exum Caveira Ia me levar naquele dia E eu já estava preparada Para ir para aquele lugar Onde eu nunca mais ia sentir dores Pois ele havia mentido para mim Era minha única solução Era minha única alegria Era esse lugar de partida Mas eu quero te dizer uma coisa Ele chamou as obreiras Da casa do Senhor Ungiu as mãos dela E falou assim Eu vou colocar minha mão Na cabeça dela E vocês vão colocar a mão Com azeite Em todo o corpo dela Sem nojo Coloque a mão em todo o corpo dela Nas feridas E comece a ungir Porque Jesus vai fazer Um grande negócio hoje Jesus vai fazer Uma obra hoje Olha irmãos Eu creio que naquele dia Os anjos de guerra Desceram Eu creio que houve Uma guerra muito grande Porque o Enxum Caveira Estava lutando de todas A soma Para que não fosse Para a casa de Deus Aleluia Mas uma coisa é certa A peleja não é vossa Esta peleja é de Jeová Deus já está na frente Da peleja Deus já está na frente Do negócio O general de guerra O Deus de batalha Ele já desempenhou a espada E ele está pelejando Por ti Nesta tarde Está difícil Está ruim O negócio Creio A peleja não é vossa Assim dizia o profeta Esta peleja não é vossa Mas é do Senhor Deus Jeová E quando é do Senhor Deus irmãos Tem vitória no negócio Deus age Deus age Porque eu já posso ver O general de guerra O Deus de peleja Na frente do negócio Aleluia Sinta ele na frente Aí ó Remanto e cala a base Sinta os anjos de guerra Pelejando Marchando 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 pela tua vida Hoje Sinta o barulho Das espadas Sendo desembanhada Sendo tirada Da banhinha Sinta agora O exército De Deus Marchando Na tua frente Deus é contigo Irmão Deus é contigo Irmão O Senhor vai entrar Na tua casa O Senhor vai tomar Conta desse negócio O Senhor vai tocar Na tua vida Hoje Ele vai te levantar Remanto e jove Xeré Plapla Xorremenes Sérria Oh Porque ele está aqui Ele está aí Remanto e jove Remanahasuri jove Diga Senhor Peleja Pela minha vida Peleja Peleja por mim Peleja por mim Peleja por mim E pela família também Em nome de Jesus Glória a Deus Olha irmãos Quando eles começaram A ungir o meu corpo Eu comecei a sentir um fogo Só que não era aquele fogo Que eu sentia Quando eu estava na minha casa Que ardia o corpo E eu tinha que ir para debaixo Da água fria não Era um fogo Que trazia alegria Um fogo gostoso Um fogo Que vinha da alma E eu dizia Eu estou sentindo um calor Mas não é um calor Aquele calor Que traz agonia Incômodo Não É um calor gostoso E eu não sabia explicar Que fogo era aquele Que eu estava sentindo Enquanto eles me ungiam E ele dizia Satanás Eu peço que os irmãos Se liguem com Deus agora Porque eu gosto de trazer isso Para o tempo presente E ele dizia assim Quando eu falar Você concorda viu Em nome de Jesus Satanás Com a mão na minha cabeça Em nome de Jesus Hoje chegou o dia Da sua derrota Nesta família Hoje chegou o dia Da sua derrota Nesta vida Em nome de Jesus Você junta agora Toda a sua bagagem Toda a sua miséria E em nome de Jesus Sai Irmãos Os meus braços se esticaram Meus dedos endireitaram Na hora E ele continuou Em nome de Jesus Sai O meu corpo se endireitou Na hora E ele continuou Em nome de Jesus Sai Meus dentes começaram A voltar ao normal Na minha boca Na hora E ele continuou Em nome de Jesus Sai Aquelas feridas que doiam Já não estavam doendo mais E ele continuou Em nome de Jesus Sai Remanto Compla E quando ele falou Pela última vez Em nome de Jesus Sai Parece não Sai um peso De dentro de mim E eu pude respirar Aliviada E eu dizia para o crente O que aconteceu? Ele dizia O que aconteceu? Jesus te libertou Aleluia Jesus te libertou Deus entrou com providência Na tua vida hoje Aceita Jesus E eu levantei as minhas mãos Para o céu Aceitando a Jesus Como meu salvador E ele dizia Filha Satanás vai tentar Contra a tua vida Mais vezes Mas quando ele aparecer Para você Você usa uma arma Que não falha Quando ele aparecer Você diga Já sei quem você é Pois no sangue de Jesus A poder te repreenda Foi para casa Andando sozinha Ninguém precisava Me segurar mais Eu me sentia forte Um gravetinho Mas me sentia forte E eu fui sozinha Cantando de rua fora Aleluia O crente me esclareceu Quem era o enxuncaveira O crente me esclareceu As mentiradas Que ele falava para mim E eu já estava feliz Porque se eu partisse Naquele dia Eu não ia com o diabo mais Eu não estava mais casada Com ele Porque Deus enviou Um anjo lá no cemitério E desenterrou Meu nome de lá Deus enviou Um anjo lá no cemitério E tirou Meu nome de lá O enxuncaveira Falou que ninguém Me tiraria das mãos dele Mas Deus me tirou De lá E ele vai tirar Você também Aleluia Olha irmãos Eu me lembro Que ao chegar Na minha casa Minha mãe vem correndo Eu chego gritando Mãe Ansiosa né Feliz Minha mãe veio correndo Andrei O que falou Andrei 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 O que aconteceu Eu dizia Jesus me libertou O crente falou Que Jesus liberta Aí mãe Não estou sentindo mais nada Aqui mãe Já posso mexer os dedos Os braços Já não estou mais encurvada O crente falou Que Jesus liberta E Jesus liberta mesmo Minha mãe sabe o que ela fez? Me agarrou ali chorando Levantou as mãos para o céu Levantou as mãos para o céu E agradeceu Sabe a quem? Não foi a pombagíria cigana Que ela servia não Ela levantou as mãos para o céu E dizia Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Senhor Pois o Senhor Procurou a minha filha Porque a pombagíria cigana Não pode fazer nada O enxum caveira Não pode fazer nada Aleluia Mas Deus entrou na peleja E me deu vitória O enxum caveira voltou Para tentar me atormentar novamente Mas eu aprendi a arma Eu aprendi a arma E eu gritava no quarto Já sei quem você é No sangue de Jesus Apodei te repreenda A igreja diga comigo agora Três vezes No sangue de Jesus Apodei te repreenda No sangue de Jesus Apodei te repreenda No sangue de Jesus Apodei te repreenda Receba a sua vitória Em nome de Jesus Receba, 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 receba Receba, receba, receba Repas Repas Sinta ele agora Tocando nas tuas mãos E colocando essa chave Abrindo esta porta de emprego Visitando agora a sua família Visitando agora a sua casa Porque essa peleja não é vossa É de Jeová Remanto E de Jeová Reva Sarabá Surijê Terceira Olha irmãos Pode falar língua estranha Pode dar lugar a Deus Pode falar língua estranha Aleluia Porque o que vem de Deus É graça É bom Aleluia Hoje a minha mãe É uma serva de Deus Faz parte do ciclo de oração Essa pessoa que fez a feitiçaria Para mim Hoje também serve a Deus Com a maior parte dos seus familiares Perdoei em nome do seu Jesus Porque quando Jesus liberta Ele liberta de verdade Hoje graças a Deus A maior parte da minha parentela Serve o nome do Senhor Jesus Dos exércitos Graças a Deus Hoje nós andamos de um lado para o outro Glorificando o nome do Senhor E dizendo que não há dificuldade para Deus Ele pode agir Aleluia E aqui eu encerro os testemunhos E aqui eu encerro os testemunhos A grande parte do Senhor A CIDADE NO BRASIL